Veneno de cobra vale mais do que ouro. Matéria na revista Globo Rural. É verdade. Aqui a matéria completa sobre o veneno das serpentes que chegou a custar até 10 mil reais cada grama. O veneno da coral, por exemplo. Agora, por que esses venenos custam tão caro? Contido no veneno das serpentes existem enzimas que são utilizadas para fazer remédio para câncer, pressão alta. Aqui, por exemplo, estou segurando o veneno da jararaca que vale 1.200 reais cada grama e é feito medicamento para pressão alta. Então, essas enzimas como a fosfolipase tipo A2 contido no veneno da jararaca é feito esse remédio chamado captopril que o mundo inteiro usa e é elaborado à base de veneno de jararacas do Brasil. Outras enzimas contidas nesse veneno também ajudam a tratar problemas mentais. Por exemplo, o veneno da cobra coral, nome científico Micrurus coralinos, ajuda a tratar problemas mentais através da enzima crotoxina. E também tem a enzima crotamina, também extraído de veneno de serpentes, que ajudam em diversos tipos de medicamentos no Brasil e no mundo.